Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E depois da liberação no último dia, quatro, os trabalhadores de manutenção e conservação da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho devem ser retomados na próxima semana. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que foi divulgada nesta quinta. A previsão do órgão é que em 40 dias, quando o período de chuvas diminuir no Estado, as obras sejam intensificadas na rodovia. É importante lembrar que os serviços de manutenção e conservação são contínuos. Já o recapeamento da rodovia ainda não foi liberado, porque depende de estudos ambientais. Nesta quinta-feira, um evento reuniu várias comunidades da zona rural de Manaus em uma feira de produtos orgânicos. Música Frutas, hortaliças, verduras e até materiais de artesanatos. Tinha de tudo em pouco mais de 50 barracas. Comprei melancia, banana para calvão, os preços estão bem em contas. Ele não tem agrotóxico, é natural, né? E é sinal que é bom. Pois é, 80% dos alimentos foram produzidos sem o uso de agrotóxicos. Ajuda a levar os produtores a uma segurança alimentar, uma alimentação saudável. Durante a Agro-UFAM, os produtores vão assistir palestras sobre técnicas de compostagem e combate a incêndios em plantações. É, mas os produtores também trouxeram para a feira o conhecimento que eles adquirem na região, como aqui na Barraca do Soário, que ele trouxe a castanha sapucaia. Quer dizer que a castanha fica aqui dentro, é isso mesmo? A castanha fica aqui dentro, aí esse oriço ele abre, aqui ó, isso é um oriço de castanha. Aí com o sol ele vai, abre aqui, cai esse tampo aqui. Aí as castanhas ficam empenduradas aqui dentro, esse tipo aqui ó. Tá tudo aqui dentro, empendurado. Aí o morcego vem, tira a pivida, come, tem uma pividazinha aí dentro, come a pivida. E onde ele acaba de comer, solta essa castanha e a gente ajunta. Pois é, e a aparência do fruto chamou a atenção de quem visitou a feira. Nunca tinha visto, tô encantada. Mas o gosto foi aprovado. Deliciosa. Muito boa. Muito boa. E hoje das quatro da tarde às oito da noite vão ser oferecidos testes rápidos de HIV no Largo São Sebastião. O objetivo é atingir em especial pelo menos 200 jovens entre 15 e 19 anos. Além disso, no local também vai ter orientação de profissionais e distribuição de preservativo e material informativo. Cerca de 20 paratletas amazonenses treinam para participar do Campeonato Norte e Nordeste de Basquete para Cadeirantes, que vai ser em julho aqui na capital. A competição dá duas vagas para o brasileiro da modalidade. Os treinos atualmente são realizados no Parque dos Bilhares, mas nem sempre foi assim. Nós estamos parados desde 2010 no Gaviões do Norte. Na ocasião, quando nós paramos, nós tínhamos conseguido dois títulos para o Amazonas. E por falta de apoio, a gente não teve condições de continuar. Depois de seis anos sem jogar, o Gaviões do Norte, o primeiro time de basquete sobre rodas do Estado, decidiu recomeçar. E junto com o time Tigres do Norte, eles estão treinando firme e se preparando para o Campeonato Norte e Nordeste. Nós estamos treinando focado no Campeonato Brasileiro Norte e Nordeste, que será aqui em Manaus, em julho, de 23 a 28 de julho. O Tigres do Norte surgiu de uma brincadeira entre amigos e hoje se tornou um time e os atletas estão confiantes da vitória. Nossa expectativa é se classificar no Campeonato e ter um bom resultado. Talvez a gente levar o nome do nosso bairro, o nome do nosso Estado para fora, para outros estados divulgarem o nosso trabalho. Mas o time precisa de apoio para continuar participando de competições. Quem sabe, a partir disso, começarem a aparecer pessoas que possam querer investir nesse esporte, até porque a gente pode carregar uma marca ou várias marcas. E isso não só como um esporte, uma cidadania, a gente está falando de responsabilidade social. Essa semana foi violenta e em Manaus foram muitas vítimas de latrocínio. E isso preocupa os órgãos de segurança do Estado, que intensificam o combate a esse tipo de crime aqui na capital. Ele tinha 64 anos, né, para ser tratado como um bandido. Não mate meu pai, aí ele já foi atirando no meu filho e atirou no meu esposo. Quanto vale uma vida? Dinheiro? Um cordão de ouro? Um celular usado? É o que milhares de pessoas que sofrem com a perda de parentes em assalto se perguntam. Essa mulher, que não quis se identificar por medo, perdeu o marido e o filho no mesmo dia, durante um assalto ao mercadinho da família. Hoje, ela toca o negócio com a ajuda dos outros filhos. E o medo é um companheiro constante. Eram sete da noite do dia 10 de fevereiro. Dois homens e uma mulher entraram no mercadinho e renderam a família. O comerciante Antônio Monteiro, de 65 anos, e o filho dele, Alain de Souza Monteiro, de 27, foram mortos. Os suspeitos do crime foram presos um pouco mais de um mês depois. A mãe e esposa viam os bandidos cara a cara. Ela me deu uma coincidência de mim que não dava nem para ficar olhar assim. O que foi que meu marido fez para aquele homem? A não ser, meu filho, a levantar as mãos bem aqui perto desse frio e fazer assim. Levantou a mão para cima. Está aqui, olha. Dinheiro e chave de carro. Pode levar tudo. Eu peguei e olhei para ela, que ela procurando no balcão. Está aqui, gente, por favor. Levem tudo o que vocês quiserem de nós. Só deixa a gente com vida. Hoje, assim como essa mulher, muitas pessoas tentam reconstruir o futuro mudado pela violência. Violência que você vê todos os dias na TV. Pai e filho foram mortos no mercadinho da família, no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. Foi nesse mercadinho. Hoje, pela manhã, moradores da área colocaram cartazes em sinal de luto e pediam justiça. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, acontecem cada vez mais aqui no Amazonas. E, segundo a polícia, devido ao alto índice de apreensão de drogas nos últimos meses, houve uma migração do crime. Isso, consequentemente, desencadeou o número de roubos e furtos na cidade, aumentando esse número de crimes. Isso aí levou também a um aumento do número de latrocínios. Inclusive, a DRF, no ano passado, prendeu 28 indivíduos autores de latrocínio. E esse ano, só esse ano de 2016, já foram 11 indivíduos presos. O trabalho ostensivo da polícia militar é de grande importância, ou seja, porque ele vai, a polícia na rua, ela vai impedir com que esses criminosos hajam em determinados lugares da cidade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a cada três dias, uma pessoa morre depois de um assalto em Manaus. Será que significa um descuido você não poder usar o celular em paradas de ônibus? Para as estatísticas, a resposta é sim. Isso porque a maioria dos latrocínios que aconteceram aqui na capital foi em paradas de ônibus. Mas não é só aqui que acontece isso, não. Vários outros locais também ocorre esse tipo de crime. Manaus registrou em 2016 28 roubos seguidos de morte. E a Zona Norte é o local onde grande parte desses casos acontecem. Lá é medo a gente ficar. Um tempo que foi aqui, uma menina ficou aqui. Lá vem aqui, assaltou a velha, na minha frente aqui. A mulher tomou a bolsa dela, chamou para lá e foi embora. Quando leva a moto, a gente trabalha para conseguir outra. Mas quando a pessoa tira a vida da pessoa, e aí como é que fica? Em Manaus, existem seis companhias interativas comunitárias que patrulham a Zona Norte. Além de um comando de policiamento. Mesmo assim, as ocorrências aumentaram. O que está chamando a atenção é o emprego, o uso, a utilização de arma de banca nesse tipo de ocorrência. Então, nós estamos intensificando o policiamento e as denúncias para o 181, que eu disse que denúncia, situação de tráfico de drogas também, para o 190. A preocupação é com a vida, a preocupação em reduzir a incidência de crimes contra a pessoa com morte. Pense comigo, pior do que perder a vida, é fazer a vida de quem se ama ser mudada por causa de uma reação. É direito nosso andar pelas ruas sem medo de assaltos. Mas enquanto não houver políticas públicas que possibilitem isso, a única coisa que pode ser dita é boa sorte. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Aproveite o fim de semana. Até segunda-feira. Aproveite o fim de semana. Aproveite o fim de semana.